Após uma denúncia anônima, policiais militares do 27º BPM começaram as buscas para encontrar uma moto que foi furtada no último dia 12 de setembro, no desfile cívico aqui da cidade de Rosário. A moto em questão estava estacionada em frente a um estabelecimento comercial da cidade. Já hoje, a polícia encontrou a moto completamente desmontada em uma área de mata na região de Bom Tempo. E quem nos dará mais informações sobre esse caso é o sargento Ramos. Olha, por volta das 9h50 a gente recebeu uma ligação aqui anônima dizendo que um morador do povoado Bom Tempo tinha avistado dois indivíduos de uma moto e que andando por dentro do mato encontrou uns pedaços de uma moto. Deslocamos até o local, uma região de mata fechada, inclusive na estrada vicinal que fica de acesso à antiga Pedreira de Concil. Aonde lá, após várias buscas na região de mata fechada, foi encontrado um chassi, partes da carenagem, descarga e outros pedaços da moto. Após a identificação do chassi foi identificado que se tratava de uma moto que foi furtada no dia 12 durante o período do desfile cívico aqui do município, ali em frente ao restaurante 20V. Pela minha experiência, provavelmente deve ter sido desmontado em algum local e deixado lá para eles irem buscando as peças para vender no mercado negro aqui dentro do município mesmo. Então esses foram todos os detalhes repassados pela polícia militar. Olha, as peças da moto que foram encontradas nessa região de mata já foram trazidas para cá, para a Delegacia Regional de Rosário. Agora a polícia deve seguir com as investigações para descobrir quem são os possíveis autores desse crime. Eu sou a Elisandra Souza com imagens de Carlos Kenson, para você que nos acompanha na programação da TV Rosário.